Sonho no chão Toda manhã acredito nas histórias, em todas as histórias do mundo E toda vez que o velho sol se apaga, preciso e procuro não me apagar E quando chego na minha cama, eu te imagino melhor Sonho no chão Uma festa não apaga o estranho silêncio na rua 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 O estranho silêncio na rua